Vou de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar, é de letra, de cabeça, bicicleta, pra comemorar, a bola vai rolar. Agora, na Rádio Cultura M1030, Camisa 10, debate esportivo. Marcelo Pelegrinotti Géio, né, Cabachão? Géio, é o novo reforço do trevo. Bem na hora que a gente abre o programa, tu sai a palavra gégio. Gégio ou géio? É um negócio assim, né? Géio. É um baita jogador, hein? E já de imediato eu dou boa noite aos ouvintes e a gente tava falando sobre o Municipal aqui fora do ar de futsal, que tá bombando e hoje a gente vai trazer aqui mais um clube da Série Ouro, né? O Google, o Capachão disse que vai apertar hoje, presidente, treinador, camisa 10, massagista, é o dono do time, né, Capachão? É o que larga os pila, né? É o homem, é o homem. É, hoje tem rodada do Municipal, abrimos com o Municipal e não falamos de Luba Grenal, né, Capachão? Ah, é. Depois, segundo bloco. Luba Grenal é cunha, né? É o Camisa 10, debate esportivo chegando. Isso aqui é ao vivo, gente. Isso aqui é resenha da melhor qualidade, não tem essa de... De coisa certinha, assim, não, o programa é certo, mas assim, de pronome certinho, não, a gente vai abrindo, vai falando, assim, Bruno Mendes falhou ontem, hein, a atuação foi... Sorte não tomou gol, né? Nosso amigo aqui, ele ficou meio assim. Mas entregou da Capachão quase que o Ceará marca, né? Quase. E o Grêmio aí, rapaz, nem vou falar da dupla Grenal. E o Juventude, iiii... Tá feia a coisa, tá feia. Bom, gente, estamos chegando com o Camisa 10, sejam todos bem-vindos aí no 1030 da Rádio Cultura, na internet, nos aplicativos, estamos ao vivo também no Facebook, na página da Rádio Cultura, a nossa live com a novidade, agora tá todo mundo na tela, né? Aqui o estúdio, na parte superior, e o Elton Leal, é aquele quadrinho bem embaixo ali, ó, aquele quadrinho bem embaixo ali, está Elton Leal, então tá todo mundo na tela pra você conferir aí, um debate sempre muito legal. Valorizando o esporte na nossa terra e falando de dupla Grenal também. Aqui é uma salada de fruta, aqui é um papo de boteco, sendo bem a real. E é bom o boteco, tendo um papo legal, né, Capachão? Papo legal, papo cabeça, cada um defendendo as suas teses. É o Camisa 10 para Agro Brasil, encaminhando propostas para o plano safre com aluguéis de carro. Ian Freitas é cliente da Agro Brasil, todo final de semana aluga uma viatura, né, um carro pra visitar as suas propriedades de citros, aqui no interior de Pelotas. Aluguéis de carro, novidade na cidade ou encaminhamento para propostas do plano safra é com a Agro Brasil. Telefone 984265750. A Agro Brasil fica ao lado do Banco do Brasil e tem outra ao lado ali da churrascaria do Alemão. Vereador Mauro Silveira, grande apoiador e incentivador do nosso esporte. Só o time dele que não foi bem na estreia, né? Acho que o vereador vai ter que dar uma sacudida no vestiário. É o Nente Abala, né? O Nente Abala, é o time do vereador Mauro, né? Isso, isso. Sofreu uma goleada na estreia. Alô, vereador Mauro, meu amigo Diego Goiaba, vamos se agitar aí, meus amigos da Florida, que eu tenho o maior carinho, aquele abraço a todo mundo. Ultrasul, uma empresa da nossa terra com produtos de segurança para você e a sua empresa. Apague Prevenção de Incêndios, 25 anos no mercado. Doutor Juliano Zanetti de Lima, médico ortopedista e traumatologista com cirurgia do joelho, atendendo em Pelotas, Canguçu e região, WhatsApp 999560662. Esquina do Pão, padaria e confeitaria no bairro Isabel, aquele pão delicioso, saboroso. Hoje o Capachão vai trabalhar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquele pãozinho, colocar aquela mortadela, aquele queijinho, deixar preparado para assistir o municipal trabalhando, né? Mas quando der, dá aquela olhadinha, né, Capachão? Não tem, meu filho de Deus, né? Vou te dizer então, boa noite aí aos ouvintes, já peguei lá, dois quadradinhos, ó, quentinho, top. Então vai fazer aquele rango, aquele lanche gostoso, saboroso com a esquina do pão. Distribuidora de bebidas Gás e Companhia, do Niro Nuremberg, bairro Isabel. Alô, turma! Hoje tem jogos do futsal. Quem for conferir na tela do resenha, vai ficar em casa, pega aquela bebida lá da Gás e Companhia, aquela cervejinha, aquele refrigerante de qualidade. Inclusive tem Heineken, né, Andrei? Com preço espetacular. Furbete, apostas esportivas, o Elton encheu os bolsos com a Furbete. Jogou hoje na vitória, na vitória da Bélgica contra a França. Boa noite, Marcelo, boa noite aos ouvintes, boa noite ao pessoal do Facebook. Realmente esse jogo aí eu acertei, Marcelo, mas acertei o primeiro. Eu fiz cinco jogos hoje, né, e depois os jogos da Sul-Americana aqui, né. Esse jogo aí eu acertei na Furbete. A Bélgica abriu 2x0 e tava pagando tochas, já virada da França. E a França me vira o jogo pra 3x2. Exatamente. Tá na final da Bélgica. Sabe o que que eu coloquei? Sabe o que que eu coloquei? Ambos marcam. É, acertou legal. O primeiro jogo tá pronto. Faltam quatro agora, né. Ó, daqui a pouco a bola rola pra um baita jogo de futebol. São Paulo e Santos, que vai ter de gremista assistindo esse jogo, não tá no mapa, né. Dá pra apostar esse jogo, eu vou apostar na vitória de São Paulo, seco. Vou seco na vitória de São Paulo. Jogo pra empate. Ih, rapaz, para de pessimismo. Vou te dizer, né. Imobiliária Renato Schiavon, é do Mister, né, Capachão? Renatão que tá assistindo o Municipal, olhando os adversários, mas tem um grande desafio antes do Municipal. Tem um jogo do Cruzeiro decisivo neste sábado contra a SF, né, Associação Serafina Correia. Desejo de sorte aí ao Cruzeiro, que possamos trazer um bom resultado pra na última rodada jogar pelo empate. Não pode ir precisando vencer lá. Claro, tem condições, mas aí se torna mais difícil. Então, jogão de bola com promoções de ingresso. Um abraço pro Renatão, da Imobiliária Renato Schiavon, vendendo, comprando. Tem de tudo, tem muitas casas aí pra você, apartamento. Você que quer alugar, quer comprar, procura o Renatão na Júlio de Castilhos com Exército Nacional. Ian Freitas, boa noite! Boa noite, Marcelo. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, pessoal da mesa. Nosso convidado de hoje, o Andrei. Olha, Marcelo, eu cheguei a uma conclusão, é que nós aqui da bancada não entendemos de futebol. Quem entende de futebol aqui é o maior salário do programa. Não tem? Eu queria parabenizar ele, parabenizar o Capachão, que ontem acertou os dois palpites e agora disparou. E nem sei se o cara pega ele mais agora no placar. Mas por que ele é o maior salário do programa? Porque ele entende, né? Porque ele entende, sabe muito. Parabéns, Capachão. Tô te aplaudindo aqui. Três pontos, hein? É o líder. Segue o líder. Tá voando, tá voando. Elton, dois. Marcelo, um. Jéssica e Anze... Olha, tu vai ficar de novo na lanterna? Três vezes o programa. Os três ele pagou a coca, os três ele foi lanterna. Cara, eu tô que nem... E tá lá na lanterna de novo. Eu não sei o que tu faz, cara. Marcelo, eu tô que nem o Grêmio. Entrei na zona de rebaixamento e não sai mais. Tchê, tá difícil. Arruma isso aí, hein? Não arrumou ainda, hein? Não, calma. Então a hora que eu pegar uma caneta... Não, não, arruma isso aí. Calma. Não vamos esquecer depois. Não, não, tá tranquilo. Tá aqui, tá na mente. O único que jogou no empate do Inter, no empate do Grêmio, né? Só eu mesmo pra ir com a vitória da dupla Grenal. É, maravilha. Tá certo. Tu tá vendo outro time? Acho que tu tá sonhando. O time jogou bem. Não, jogou bem não. Pelo menos teve entrega ontem. Mas tá mal, capachão. Tá mal. Tá mal. O Filipão já tá encontrando... Já tá encontrando... Capachão, o time jogou bem. Fez um esforço danado pra empatar o Cuiabá em casa. Mas foi, foi. Contra quem? O Grêmio jogou ontem? Não, larguei. Contra quem? Cuiabá, capachão. Que fez força, né? Não, fez uma baita força. Fez uma baita de uma força. Capachão, parece que tava jogando uma final de Libertadores. E o outro time de tanto ritmo e com padrão de jogo, né? É, é verdade. Então, não falo mais nada, pai. Ah, é. Não falo mais nada. E o Alisson, hein? E o Alisson, hein? Que atuação espetacular do Alisson. É. Por isso que o Grêmio tá nessa. O Cânimo voltou, né? Voltou. O Cânimo voltou, né? Voltou o Cânimo, né? Foi bem? Foi bem. Tu acha que foi bem? O Cânimo foi bem. Foi o melhor zagueiro do Grêmio ontem, né? Aham. O Cânimo foi bem. Inclusive, o outro zagueiro falhou. Quem foi mal foi o Breno ontem. O Breno foi mal, hein? Não, Marcelo. O Juan tem falha direta no segundo gol do Cuiabá. E o Breno também, cara. Os dois. É lance de juvenil aquilo ali, hein? É. Segundo gol. Segundo gol. Como que o cara te adianta na frente e tu não acompanha ele? Pô, o zagueiro profissional. Quem jogou bem ontem foi o Rafinha. Duas assistências. Rafinha jogou bem. Né? E no Internacional, sem frescura, eu achei bem abaixo mesmo o Bruno Mendes ontem. E ele falhou quase que o Ceará. Aliás, o Inter foi bem abaixo ontem, né? O Inter foi bem abaixo. O Daniel ontem foi o cara. Melhor da partida. Foi o cara do Internacional ontem, né? Baita partida. O Inter tá muito bem servido de goleiro, Nelto. Baita partida. Só pra dar um rescaldo da dupla aí, né? Exatamente, Marcelo. Antes, porém, né? Eu queria aqui falar, né? Que agora eu estou aparecendo na tela. Porém, eu estou sem máscara. Mas eu estou, né? Sozinho. É, sozinho aqui na técnica. Eu estou sozinho aqui na técnica, né? Tem uma parede, né? Que nos separa. Um aquário. Chamado de aquário pelas rádios. Há mais de cinco metros aqui, né? Dos integrantes de hoje do programa que estão lá do outro lado. Só pra deixar bem claro, né? Pro pessoal que está ouvindo, né? Nos assistindo em casa, né? De repente, podem pensar, ó, o Elton tá sem máscara. Não, eu estou num outro, né? Aqui na técnica, né? No outro estúdio aqui, né? Também tô aparecendo na tela, mas não estou juntamente com eles lá que estão lá no estúdio, né? Apresentando o programa. Pra ficar bem claro, né? Pra quem está nos assistindo pelo Facebook. Isso aí, Marcelo. Show de bola. Heleno Sodré já tá participando. Dale Guris. Andrei, muito pé frio. Abraço, turma. Gilnei Mussi. Mariselton Soares Ribeiro. Rafinha Sodré. Já tá todo mundo curtindo aqui o Camisa 10, né? E eu tenho a satisfação de receber aqui meu amigo, meu irmão e um dos fundadores, hoje um dos principais cabeças aí do Google, né? Na série Ouro do Municipal. Seja bem-vindo à Rádio Cultura. Andrei Braga. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Capachão. Boa noite, An. Boa noite, Altinho, que tá ali nos dando o auxílio. É um enorme prazer aqui estar nesse grande programa, que tá iniciando esse projeto e a gente tá aí, né? Mais um campeonato que vai iniciar um novo projeto e vamos ver aí o que o Google tem a apresentar esse ano aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Google? Da onde surgiu a ideia de colocar o nome do time de Google, né? Pra quem não sabe, Google é uma fonte de pesquisa na internet, né? A mais popular do mundo. A mais popular do mundo. Na nossa época, Elton, minha época, Tua, do Capachão, o Andrei um pouquinho e o Ian, não, o Ian já é a geração mais nova, né? Gurizão novo. Nós éramos, de ir no colégio, procurar no dicionário. Nas bibliotecas, tinha que fazer uma pesquisa, nós vinha, nós vinha no prédio, esse aqui da canchinha, aqui, fazer a pesquisa, na biblioteca, né? Pesquisava em livros. Fiz muito trabalho, Aline. É. Sério? Marcelo. Fiz ali. Essa, antigamente, era a pesquisa que nós fazíamos. O nosso Google, antigamente, era esse aí, né? Hoje, não, hoje, no celular, já pesquisa ali no Google, ali, né? É. É. O que que é sustentabilidade? Aí, antes, tinha que ir lá no dicionário, né, Capachão? Ah, pesquisar na letra S. Hoje, não, já bota ali no Google, ali, e a turma já sabe. O que que é Google? Por quê? Não, o que que é Google, a gente sabe. Por que que é Google, Andrei Braca? Essa questão, Marcelo, o nosso time, o nosso projeto lá no Google, é quando a gente iniciou lá em 2014. Primeiro, a gente era um bloco de carnaval. Quem iniciou isso aí foi o meu irmão, o Anderson, e o Gonel, o William. Eles que inventaram esse nome aí de Google, essa função de bloco de carnaval aí. Foi eles aí. Se eu te dizer o porquê do Google, cara, eu tenho que te perguntar mais pra eles, porque foi eles que deram início a isso aí, eles que inventaram o bloco. Aí, desse bloco que a gente iniciou esse projeto de começar ali entre amigos, o Bolinha tava junto, o Luciano Bertinelli tava junto lá, quando a gente iniciou na seletiva lá em 2014, o Gabrielzinho, que era a turma do Independente lá. Mas vem do bloco de carnaval, entendeu? Não por ser lá o nome do time, mas a gente foi um grupo de amigos que o bloco que iniciamos lá. E o Google iniciou a trajetória no futsal de Canguçu em 2014, então. Conta um pouco da história até chegar a esse ano de 2021 aí, Andrei. Em 2014, a função, ah, vamos juntar, porque a gente tinha a turma lá do 3 de outubro, né, no campo. E aí, conversa vai, conversa vem. Ah, vamos botar o Google na seletiva, vamos jogar o municipal lá no futsal. Convidamos os amigos, pegamos a nossa base aqui, que já tinha uma base da cidade, tava o Bolinha, como eu falei, o Luciano, tinha o Gabriel. E aí tinha outra gurizada ali, tinha eu, o Anderson, o Rafinha. E aí, começamos na seletiva em 2014, passamos da seletiva naquele ano em 2014, disputamos a série bronze em 2014, e perdemos a semifinal pro time dos guri, dos boquinhos, do Ricardo, do Natão. Pô, perdemos o jogo com o gol do Natan, 4x3, hein, uma bucha aí, Natão. Um abraço, Natão, um abraço aí. Um gol do Natan, até hoje tem que aguentar aquela uva, essa corneta do Natan, nos tirou fora, um gol do Natan, hein, ele não é de fazer gol, hein, só contra. No ano seguinte, classificamos, fomos pra série prata, 2015. Já no primeiro ano da série prata, já conseguimos acesso, já. Da bronze pra prata, e no outro ano, já, consequentemente, já conseguimos a classificação pra série ouro. Com dois vice-campeonatos, hein. Pé frio esse Gugu, hein. Dois vice, dois vice. Um foi pro Trevo da Esperança, hoje, que tá jogando a ouro. Grande time, vem aí, hein, grande time, o Trevo Promete. E o outro ano, perdemos pro, se eu não me engano, foi pro Erval 2. Erval 2. Se eu não me engano, foi isso aí. Que também tá na ouro. Que também tá na ouro, um grande time também. Se mantém na ouro, né. Se mantém na ouro, até. E ano passado, no ano passado, não, no campeonato passado, vocês jogaram a ouro. A ouro, fizemos uma grande campanha até. Empataram com o Estrela Azul, né. Empatamos. Tavam ganhando o jogo, faltando aí segundos. Não, perdendo e empataram, faltando segundos. Tivemos grande chance, fizemos uns belos jogos disputados, fomos muito bem. Surgiu grandes nomes ali no nosso time, como o Alan, que surgiu aí como um grande atleta no futsal. E acabamos perdendo pra ACF. Um grande jogo também, 3x2. Um jogo polêmico, né. Polêmico, polêmico. Tem o questionamento de um pênalti aí, a reclamação de um pênalti em favor do gol. O que eu digo aí, o Filipinho bate nessa tecla aí, hein, Filipinho. E foi 3x2 esse jogo, foi um baita jogo contra a ACF e vendeu caro a classificação pra ACF. E foi um primeiro campeonato muito bom, excelente, né. Sem palavras, o nosso campeonato ali. Fomos de frente a frente com grandes equipes, pro primeiro ano na Ouro. Um grande campeonato e no detalhe, né, com grandes equipes, com grandes nomes, com investimentos. O Google sem investimento nenhum, agorizada, vindo aí de Pelotas pela parceria. E foi um grande campeonato. Esse ano também a gente tá montando um elenco, porque perdemos toda a base do Google. Esse ano, né, perdemos o goleiro Richard, perdemos o Jean, o Jonas Mergulhão, que foi pra Santa Catarina, e o Alan, que assinou profissional, acabou assinando profissional. Então, ficamos somente com o Pedro, dos titulares ali do ano passado. Esse ano a gente tá reformulando o elenco. Tamo com uma agorizada nova aí, tá vindo uma agorizada nova. Tem duas fichas de fora, o Pedro continua, e duas fichas de Pelotas que a gente tá em conversa, a princípio, até amanhã ou sábado, a gente vai divulgar os nomes aí, vai vir dois caras novos, mas por enquanto a gente tá segurando esses nomes. A gente tava com dois caras acertados, mas em função do Paulista, ainda tá jogando o gauchão, então não dá pra eles vir no primeiro momento, então a gente não tem como segurar essas fichas, porque a gente precisa de gente, a gente tá com o elenco meio reduzido, então a gente precisa que o pessoal venha junto. Então, vamos segurar essas fichas aí. Capachão, Ian, Elton. Vou puxar a primeira pergunta pro Andrei. Na verdade, a segunda, Andrei, com o estudo que tu falou aí do Google, como que chega pra esse campeonato? Qual a perspectiva do grupo que vocês pegaram pra jogar, do time? Como chega o Google pra esse campeonato? Ian, como eu tava falando, o Google, a gente tá com uma reformulação, né? A gente perdeu um pouco da experiência que a gente tinha, mas tem uma agorizada nova, tá agorizada querendo, tá querendo mostrar. E com essas fichas de fora, todo time que entra no campeonato, o time entra pra ganhar, né? Então a gente vai, passo a passo, degrau a degrau, primeiro vamos classificar, vamos tentar passar. Mas vamos ver, cara, a gente busca todo time que entra no campeonato e a gente entra pra ganhar. A gente, vamos trazer um elenco e o elenco vai ser qualificado. E quem tá ali, tá ali pra ganhar. Então, o Google, quando entra, entra pra ganhar. Gilberto. Tchê, eu ia fazer pro homem uma pergunta, mas o homem já disse que não vai abrir o jogo. Eu queria saber quem é o elenco do Google, como é que foi pro Google perder o Richard, que hoje é um dos grandes goleiros de Canguçu. E quem é o time do Google? Abre do coração. Ah, é. Esse Capachão. Aqui é pressão, né? Ah, ele bota na ponta da faca. Capachão, tchê, é uma grande perda. O Richard não tem incontestável, é um grande goleiro, tá entre os principais goleiros aí da cidade. Foi uma grande perda, mas financeiramente pra ele, ele tava precisando, né? Um abraço aí, Richard. E, cara, quem perde o Richard é uma grande perda, né? Isso aí é incontestável. Tanto é como o Jean. O Jean fez um baita de um campeonato ano passado, um cara de pegada. Por que que o Jean saiu? O Jean por opção. Foi opção dele querer trocar, pegar novos rumos aí, novos áreas. Foi opção dele querer trocar, né? Perdemos o Jonas, querendo ou não. O Jonas é um grande jogador, com a raça é xarope, incomoda a juiz. Baita jogador. Bom jogador. Todo mundo conhece o Jonas aí, ele incomoda, não tem. O Jonas é o Jonas, né? E a grande perda também, que essa aí vai... É uma grande perda. Tanto todos que a gente perdeu são grandes jogadores, tanto é que a gente fez um grande campeonato. A perda do Alan nessa quadra grande ali... Tá, mas o Alan tá fora mesmo? O Alan... Eu falei com ele ontem. É a informação que ele iria pra uma equipe profissional de futebol de campo. Sim. Em Santa Catarina, Próspera, que até inclusive tá jogando na Série A do Catarinense. Era o time do Paulo Baier, se manteve na Série A do Catarinense. Depois já surgiu a informação que ele acabou... Que ele não iria e que estaria à disposição do Google. Qual é a informação em relação ao Alan? O Alanzinho, pra quem não conhece, é um jogador diferenciado. Jogou no 3 de outubro o campo. Jogou no Google Salão. É um baita jogador, né, Capachão? É, o Alan é um jogador diferenciado, cara. Encheu os olhos de quem tava no ginásio ano passado, o Guri. O Guri é bom. Tanto é, ele se prepara, né, cara? Quem treina, que se prepara, quem corta, tu olha ali as redes sociais dele. Todos os dias, tá correndo 5 quilômetros. Tá treinando lá no Próspera, em período adverso do que ele tá treinando. Ele tá correndo, tá se cuidando, né? O Alan, Marcelo, o Alan tá... O Alan não vem. O Alan tá fora esse ano. Eu falei com ele ontem, tentei dar uma conversada com ele, mas... Cara, ele quer muito vir, vem na parceria, porque ele gostou do nosso time, dos amigos. E só que, cara, ele tá muito bem nos treinos. O pessoal lá do Próspera tá gostando dele. E a princípio ele vai ficar lá esse ano. Então, o Alan, pra esse ano, ele tá fora do Google. Esse ano ele não vem. Ele tá lá no profissional, não vai vir. Quem são as fichas de fora, André? Tu pode abrir o jogo ou não? As fichas, Marcelo. Eu tenho o Pedro. O Pedro é a ficha de fora. Tá, e tem o Thiaguinho. Tem o Thiaguinho que a gente já descobriu nas redes sociais aí. Tá confirmado ou não? Não tá confirmado. Tem conversas, tem conversas, mas não tá confirmado. Quem é o teu goleiro, Pitch? Negociação e andamento. É, o Google tá no mercado, tá no mercado. Tá fechando, tá... O homem aqui, ó... Vou adiantar pra todos aí. O homem tá esperando o Paulista sábado, pra fechar as fichas. Tá aí, ó. Vão por mim, que eu tô ligado, pai. Tudo depende do Paulista. Ele tá esperando o Paulista pra fechar as fichas dele. O Google quer vir bem pro campeonato. O Google, quando vai entrar... Tu não tá errado, tu tá certo? Tu não tá bem. A gente tá apalavrado com dois nomes do Paulista. A gente tá apalavrado. A gente tava apalavrado com o Choco também, mas o Choco... O Choco acertou com o Trevo da esperança. O Choco, o Trevo, o Trevo, chegou junto, né? Vem no Trevo? Vem no Trevo. Grande nome. Grande nome. E o Gégio, que nós tava comentando aqui. E o Mítio. E o Mítio. O Trevo vem forte esse ano, hein? O Trevo vai vir, pegou o Richard. Um grande elenco. E, cara, eu vou abrir o jogo. A gente tá com essas fichas aí. Tudo depende do jogo do Paulista. Tudo depende. É isso aí. Aí a gente vai divulgar os nomes. Mas eu não tenho como adiantar o nome. Vou falar do jogador lá, se ele tá lá no Paulista, né? É, o Rafael Almeida tá no mercado, hein? Não, o Boca não quis. Não, não é que não quis, né? Não é que não quis, cara. Não fechou, né? Não fechou. Eu falei com ele. Esse tá no mercado. Eu falei com ele pessoalmente. Esse é bom, hein? Ele... Até tem conversa com ele ali, cara. Ele disse que tá focado no Paulista, cara. É, não. Todos lá. Tem jogo lá. É. Eles acham que passa o sábado. Então não adianta tu trazer um jogador que tá focado lá. Que nos dias que vai ter rodado aqui, eles têm treino lá. Aí não adianta. E é, o Paulista é tanto um time organizado e tá onde tá, porque tu vê que tem um empenho, tem um comprometimento dos jogadores lá. Eles já são bem sinceros contigo, ó. A gente tem um compromisso aqui, aí eles não liberam. Eles não liberam. E eles têm que jogar com o Paulista, né? Eles não podem jogar outro campeonato fora dali. Sim. É, o Maulicinho tá certo com o Estrela Azul, mas só vem depois do... Pois é. Foi que a... Ele tá jogando onde? Tá no Paulista. Só que a questão é o seguinte, ele pode vir assinar a ficha aqui e não jogar. Mas o problema, Marcelo, o problema é que os treinos deles lá são terças e quintas. E até sexta eles treinam, entendeu? Perfeito. Foi isso que o Rafael Almeida me colocou pra mim. Entendeu? Perfeito. É isso aí. É isso aí. Os dois lá, eles foram francos, né? Falaram. A gente tem um compromisso. A gente pode assinar, mas como a gente tá com um elenco meio limitado, a gente precisa... Uma dessas fichas é goleiro ou não? Tu vai apostar no goleiro daqui? Não, não. O goleiro a gente vai apostar no daqui. Um jovem? Jovem, jovem. É? A aposta é essa aí. Já vai divulgar ou não? Nosso goleiro? Nosso goleiro a gente tem dois goleiros. É o Lucas e o outro é o Marcos. Não, é o Marcos. Esses dois aí. Tá certo. O Anderson Braga, tu conhece? A lenda. Esse aí dá amor máximo no mercado da bola. Quer contratar até o Falcão. Um abraço aí, gordão. Já tá comentando aqui um abraço. Gil Neymus, boa noite. Daqui duas rodadas o Grêmio sai fora do Z4, capaixão. Fica tranquilo. O chefe tá dizendo, né? Olha. Vou acreditar nele, mas tá difícil. Não vai brigar com ele, né, capaixão? Não. O salário já não sai. Mas tá difícil. Ô, capaixão. Eu quero acreditar, mas não consigo. O Sarendi tá com má saudade do Renato. O Caniço que o diga aí, meu amigo Caniço. Não toque em Renato aqui, Andrei. Aí tu vai ver. Aí eles vão... Olha só. Caroline Valadão, lá na Fortaleza, 4º Distrito. Boa noite, participando. André... Ô, André, se é pra mentir... Meu amigo, meu irmão, semana que vem vai estar aqui conosco. Se é pra mentir, então não manda mensagem, André. A segunda parte da mensagem tá certa. A primeira... Excelente atleta. O que é isso? Mas da onde? Tô brincando. O André, gente da melhor qualidade, tá dizendo aqui, Andrei, excelente atleta e ótimo dirigente. Grande Andrei Braga, abraço. Tá dizendo o André. Grande abraço aí, André. Multifunções o cara, então. Eu nunca vi disso. O cara é presidente do Google e joga a série bronze no outro time. Não joga no Google. Pois é. O que, Andrei? Cara, eu vou dizer pra vocês. A gente quer manter uma organização, ter um time organizado, ter tipo um pessoal que toque ali o Google, né? Porque se tu for jogar e se tu for tentar organizar, vira bagunça. Ou então tu faz alguma coisa organizada ou tu não faz. É verdade. Então a gente tem que ter um respaldo pelo pessoal de trás ali. Não é só os que estão dentro de quadra. Tem que ter o pessoal ali, ó, o que tá cuidando do fardamento. O técnico é o Régio, né? O Régio. O Régio e eu vou ajudar ali, né? Sim. Tem que ter o pequeno. Pô, o pequeno é um braço direito. O Guto é um braço direito ali também. O Goneu também é um gurizão que ajuda. Também grita bastante fora, mas é um cara que gosta de ajudar. Então tem que ter o pessoal ali por fora, né? Pra ter um time bom, tu tem que ter uma estrutura. Então eu resolvi esse ano a ajudar por fora, porque eu tava meio paradão, né? Pra pegar um preparo, jogar esse ano, ano que vem, que o troço vai ser pra valer, tá junto com os guris ali. Por isso que eu resolvi não jogar esse ano no Google. Até, não vou dizer que me arrependo, porque me arrependo, cara. Me arrependo porque é o time do coração, né, cara? É o time, mas lá o Red Bull é uma estrutura também. Pô, o que os guris fazem ali também ali na Vila. Pô, o Maguilo, o que faz pelo time? Cara, é de tirar o chapéu. O time da Ouro fazia, tu tem ali o teu abriguinho, tu tem até a máscara, tu tem, cara. Te dão, tu tem toda a estrutura ali, o Maguila, pô, tem que tirar o chapéu. É, esse cara é um cara que nós vamos trazer aqui um dia também. O que ele faz ali, não tem dia, não tem hora, corre atrás de patrocínio, faz. Faz um baita trabalho. Outro cara também, que agora tava aí comentando, o André também, pô, olha o Rai, a história que tem o Rai, né? A organização. O Rai é o mais antigo em atividade, eu acho, na Capachão hoje, nos times, né? Tem que ter a estrutura, o cara, o André, é um cara que entende futebol, vive o futebol, né? Tu tem que ter essa estrutura por fora pra o teu time chegar longe, tu tem que ter alguém que comande, né? Marcel, antes de nós ir pro intervalo, eu queria fazer a pergunta que nós fazemos pra todo convidado que vem aqui no programa, né? Qual é o favorito a ser campeão da Série Ouro? Tu acha que é o Estrela Azul? Ou tu acha que tem alguém chegando por trás aí pra tentar tirar esse favoritismo do Estrela Azul? O favorito é o time que vem ganhando títulos aí nos últimos anos, é o Estrela Azul, tem o elenco, tá jogando junto, tá no Cruzeiro ali o pessoal, é o Estrela Azul, mas tem elencos aí que eu acho que esse ano pode surpreender. Pode surpreender não, porque quem tá no campeonato é pra ganhar, tá pra ganhar, mas tem grandes elencos aí, tem o Trevo, tem o ACF, tem o Namboca, mas o favorito pra mim, no meu conceito, é o Estrela Azul, esse ano. Olha só, o Leandro Keller tá participando aqui, tá ansioso, né? Tem estreia do Reponte Liverpool hoje. Joga, joga hoje. É, a Jéssica acho que nem vem do programa, tá em concentração, né? A Jéssica tá na concentração. Nossa, tá no jetinho, né? Olha, tá no estar nervoso total. Boa, acho que tá na frente do ginásio, já esperando abrir o ginásio lá. Pois é. A gente fez uma amistosa aí, sábado passado, contra o Reponte, um grande time, um grande time. É, mas você é um baita jogo hoje, baita jogo. Olha, recebo uma informação aqui do Haroldo de Souza, daqui a pouco eu trago. Olha, não acredito que não seja isso, mas futebol pode acontecer tudo. Anderson Braga tá te cornetiando aqui. Mentiu pro tio, André. É, tá dizendo, o André é dizendo que é excelente jogador. E antes do intervalo comercial, daqui a pouco eu trago a informação do Haroldo de Souza sobre Luiz Felipe Scolari, hein? Olha só, Rafael Sodré, o Rafinha, participando. Grande Andrei Braga, esse é fera. E meu irmão, vamos Google, esse ano. E o nome Google vem de uma brincadeira nossa nos tempos de carnaval de inverno. A gente falava, me chama de pesquisa e se joga no Google. Ah, tá aí, olha aí, viu? Eles aparecem. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Eletro Mais, casa e construção, informa a hora certa. Dezoito horas e trinta e quatro minutos. Atenção para super ofertas da Eletro Mais. Porcelanato acetinado retificado marca Elizabeth a partir de quarenta e nove e noventa ao metro quadrado. Roda pé branco frisado sete centímetros por apenas vinte e treze e noventa ao metro. Na Eletro Mais, você também encontra toda a linha de material hidráulico para a sua obra. Tubos e conexões para água quente, água fria e esgoto das marcas Tigre e Amanco, com ótimos preços. E devido ao grande sucesso, comunicamos que seguimos com os pisos laminados flutuantes já instalados em sua casa. Entre em contato e faça o seu orçamento. Telefones para contato, três dois cinco dois dezenove treze e WhatsApp nove oito quatro trinta e três zero um meia quatro. Ou se preferir, venha até a nossa loja e será super bem atendido. Nosso endereço fica na rua Júlio de Castilhos, mil seiscentos e dezenove centro. Quase ao lado da Eletromóveis. A Pag, com mais de vinte e cinco anos de mercado. A Pag é uma empresa especializada em serviços, equipamentos e materiais de proteção e prevenção a incêndios. Trabalhamos desde a realização de PPCI até o extintor para o seu veículo. Venha falar conosco. Estamos em Pelotas, na Avenida vinte e cinco de julho, número setenta e sete. Ou ligue três dois dois um vinte e três meia três e solicite seu orçamento gratuito. E não esqueça, pensou em prevenção? Pensou a Pag? Seja mais um cliente a Pag na cidade de Cão Guçú. Vereador Mauro Silveira, da bancada do MDB. Sempre apoiando e incentivando o esporte local. Vereador Mauro Silveira, do MDB. Produtor Rural, novo plano safra. E a Agro Brasil já está encaminhando as propostas de soja, milho e os investimentos para os bancos. Quem contrata cedo, ganha na compra dos insumos e pode ter a subvenção do governo no seguro da lavoura. Não perca tempo, venha até a Agro Brasil fazer o seu projeto. Quer um carro para viajar? Precisa de um veículo para trabalhar? Seu carro estragou? Venha na Agro Brasil alugar um carro. É fácil, barato e rápido. Dois endereços para você. Casa do Pronaf, o prédio amarelo do lado do Banco do Brasil e no calçadão da Osório, ao lado da churrascaria do Alemão. Fale com a Agro Brasil, pelo fone WhatsApp 984265750. Vem aí, os 62 anos da Rádio Cultura. Feliz aniversário! 10 de outubro, domingo, a partir das 14 horas até as 18 horas, será um dia repleto de atrações na nossa programação, participações especiais e sorteios de brindes personalizados. Contamos com o prestígio da sua audiência. Rádio Cultura, 62 anos de amizade, credibilidade e ética no ar. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade Que tu colhas sempre e todo dia Paz e alegria na lavoura da amizade Chegou em Ganguçu o site de apostas Forbet A Forbet é um website de entretenimento online Que oferece a seus usuários uma experiência única em apostas esportivas Entre em contato com um de nossos representantes da cidade E faça agora mesmo sua aposta Siga-nos nas redes sociais Arroba Forbet Oficial As melhores premiações estão aqui Site de apostas Forbet A Ultrasul é uma empresa da nossa terra Focada em produzir segurança Confeccionamos uniformes profissionais e operacionais E muito em breve vamos produzir EPIs e EPCs De forma pioneira no sul do estado Nossos processos são focados na qualidade Para entregar ao cliente Um produto que ofereça resistência e durabilidade Fale conosco e faça um orçamento Ultrasul, produzindo segurança Distribuidora de bebidas, gás e companhia Com venda de bebidas em geral Telefones 3252-2662 e 3252-2442 Aquele pão delicioso e saboroso Você encontra na esquina do pão Padaria e confeitaria Na rua Getúlio Vargas 103 Vila Isabel em Canguçu Contato no 984-1808-80 Muito bem, agora 18 horas e 40 minutos Vamos trazendo o resultado da loteria das 18 horas Eu começo com o sexto prêmio 9.233-9.233-9.610-3610 Quarto prêmio, 9.291-9291-9291-9200 Terceiro prêmio, 9.500-9500-9500 Segundo prêmio, 2.134, 2134. E o primeiro prêmio, 4.698, 4.698, 18 e 40. Camisa 10. Hoje é Trevo e Moura, Capachão, isso aí. Estamos aqui, segue o assunto do Campeonato Municipal de Futsal, hein? A resenha continua. Daqui a pouco a bola rola pra terceira rodada a partir das sete da noite. Tem Atalanta e Rio Branco Camarões. Chave do Red Bull, tem que ficar de olho aí, hein? Bom jogo. Depois tem a Prata. Lucianinho disse que vai fazer cinco hoje. Lucianinho? Ah, é. Diz que já não jogou contra o Fristique na Prata aí, porque o Fristique tava com medo e teve que assinar na bronze. E aí, Fristique? Tá bom, vai ser bom esse jogo aí, hein? Depois tem Prata, Reponte, Liverpool e Restoio. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo, pegadíssimo. Depois tem, depois tem, é, ouro, Moura e Trevo, como a gente tava comentando aqui. Jessica Chin, estou acompanhando vocês na concentração do Liverpool hoje. Essa é fanática, né? Nossa senhora. Isso hoje tem... Nessa, Camila. Se ela tira quinze fotos dos outros times, hoje ela tira trinta. Nossa senhora. Nossa senhora. Mas tá bom, tá bom. Um abraço pra Jéssica aí, gente. Eu pedi umas fotos pra Jéssica, né? Pô, quando vê, sai alguma ali, né? A Jéssica me mandou umas fotos ali. Pô, nenhuma eu apareço, mandou só as do Red ali. Ai, ai. O Anderson Vergara, nosso irmão, capaixão. Nosso irmão, Anderson e turma. Vergarinha. Vergarinha tá no trânsito em Pelotas. Dirigindo, saindo do serviço, acompanhando o programa, né? Quero botar jogar o ano que vem no Google, hein? Grande Vergarinha. Perninha Canhota é nervosa, faz muito gol. Meu irmão, gente da melhor qualidade, jogava demais hoje, é ex-jogador, né? Só pádel. Aposentado hoje, né? E sushi, né? Sushi, né? Rei do sushi. Cleberuson cornetéia ele. Ele fica bem quietinho, né? O que que ele vai falar, né? Tá bem. Guilherme Elvang, aquele abraço. Próximo jogo tem mais fotos do Red Bull, tá dizendo a Jéssica, viu? Muito bom, muito bom, muito bom. O Andrei. Ian Freitas, traga para os nossos ouvintes a informação, a informação de Santos e São Paulo. O jogo já começou às seis e meia. O Capachão tá numa ansiedade por causa desse jogo. Eu não, cara. Marcelo. Tô tranquilo. Depois de oito, né? Agora deve estar com uns dez. Quatorze. Iniciou às seis e meia. Quatorze. Marcelo, com cinco minutos de jogo, o Santos abriu um a zero. O quê? Lá no Morumbi. Vai ter gente que o gol é realidade. Olha a cartilha. O que que tu me diz, Elton Leão? Olha, a cada minuto, a cada hora, a cada dia que passa, os gremistas estão apreensivos, hein? Estão apreensivos. Eu acho melhor o pessoal dar uma acalmada, que isso aí não é bom para a saúde, né? Tem que acalmar tudo aí, né? Eu ainda acho que o Grêmio não vai cair. Desde o primeiro programa que nós começamos aqui, vocês me perguntaram e eu disse, eu acho ainda que o Grêmio não vai cair. Eu também acho, mas tem que reagir, né? Pois é. O Grêmio dá umas reagidas no campeonato, todo mundo acha que vai, quando vai, cai de novo em... Cara... O Grêmio ganhou do Ceará. Eu assisti ontem. Ganhou do Flamengo. Pô, tá indo, né? Eu não gosto de time assim, ó, que não faz a sua. Ah, se o Sport perder 17 pontos, o Grêmio não cai. Ah, se o Santos não ganhar, o Grêmio não cai. O time que quer alguma coisa, você tem que defender dele. Perfeito, Cavalho. É isso aí, cara. Exatamente. Isso não existe, cara. Teve três jogos para sair da zona de rebaixamento? Um time que joga duas em casa contra dois times que estão lá. Um que estava pior que ele, que já passou ele, e o outro que com investimento menor e está acima dele e não ganha. Encostou. Merece ficar na A? Com todo respeito. Merece ficar na A? Gente... Ah, pelo amor de Deus. O Grêmio tem seis pontos. Eu sei a situação do Grêmio, está complicada. Eu concordo com vocês, está complicada. Tem como. O Santos está ganhando. O time do Santos também é vulnerável, né? Ele é... Mas está onde? Está um... É, mas também tem 15 minutos, né? Tem 15 minutos também de acontecer muita coisa. Está ganhando, coisa que nós não fizemos. Eles estão ganhando, Tchê. Sabe por que que eu acho que agora o Grêmio cai? Eu sempre disse também com o Elton que o Grêmio não caía. Mas é... Sabe aquele filme que a gente viu no Inter ali, não foi campeão? Agora, quando caiu e quando não foi campeão. Na hora de fazer o dever em casa, botou... O Inter botou o título fora contra o Sport. Se lembra? É verdade. E agora o Grêmio tem a chance de sair, perde. Tem a chance de sair de novo nas mãos em casa, pô. Se tivesse ganhado as duas em casa, nós estaríamos tranquilos aqui hoje. Não, o Grêmio não cai. Então, é um time que agora o nervosismo já está tomando conta. Eu concordo com vocês, mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho que está complicado. Pode ser que não caia. Mas está complicado. O Santos tem que abrir o olho no campeonato. Não é só o Grêmio. Os jogadores estão nervosos, né? Marcelo, quem tem que abrir o olho é o Grêmio, Marcelo. Tá, mas o Grêmio já está com o olho. Quem tem que abrir o olho é o Grêmio, rapaz. Abre o teu olho, Tchê. Mas o Grêmio já está com o olho aberto, Capachão. Não. Olho aberto, Tchê. O Grêmio está perdido. Tchê, estão quase avisando o Robertinho lá, Robertinho. Estão quase avisando o Robertinho lá. Fala crava, rapaz. Só um pouquinho. Abre o olho, Tchê. O Grêmio não vai cair, Gilberto. O homem está pistola, hein? O Grêmio não vai cair. Vamos ser sinceros. O Grêmio não se ajuda na hora que tem que se ajudar. Está caminhando perfeitamente no caminho que não podia ter entrado. É briga no vestiário. É o Filipão brabo na coletiva xingando os repórteres que só estão fazendo o trabalho deles. fazendo uma pergunta. Cara, está tudo errado. O Filipão mesmo, ontem na coletiva, explanou que teve conversa, teve diálogo no vestiário pós-jogo com os ânimos à flor da pele. Mas para aí um pouquinho. A gente está sabendo hoje que teve jogador ontem falando na frente do Filipão e dando a sugestão para ele pedir a demissão e sair fora do Grêmio na coletiva. Gente, o vestiário do Grêmio está pegando fogo e ninguém está vendo isso. Os jogadores estão muito nervosos. Assim parece que paira em cima de campo do Grêmio uma nuvem preta. Então é uma coisa diferente. Os jogadores estão usando a flor da pele. Gente, assim, o que eu vejo no Grêmio, por mais que eu veja assim, está faltando nos jogadores do Grêmio esquecer tudo que passou, fechar com quem seja que esteja lá, Felipão, Celso Rotti, Mano Menezes. Lisca. Tchê? É, Lisca, doido. Gente, vamos fechar aqui e vamos fazer acontecer. E já era. Vamos nessa situação. Não. Um puxa pro seu assado. Tem a turma lá dos mais experientes, tem a turma dos guris e tem a turma aquele lá doze encostado no Grêmio. É isso que eu vejo, cara. Mas é... A turma desencostada é um escopo. E eu acredito que o Capachão está sendo muito feliz no depoimento dele nesse momento. Eu concordo contigo, Gilberto. Parabéns. Eu acho muito lúcido o que tu falou. E eu acho que de encontro com o que o Capachão falou, nesse momento o torcedor do Grêmio deve estar com uma saudade imensa do Renato, né? Porque o Renato conseguia contornar tudo isso no vestiário? Ou eu estou errado? Consegui, cara. Marcelo, eu concordo contigo. Mas no fim ele perdeu. Só completa um pouquinho. Mas no fim ele perdeu. Hoje de manhã eu ia viajando com o pai pra fora e ainda conversei. Pai, hoje o Renato está fazendo falta no Grêmio nessa situação que o Grêmio está. Pelo comando. Pelo futebol não estava jogando nada. O time estava desmontado. Mas pelo comando de vestiário o Renato faz falta. É. Bom, amanhã a gente vai falar muito sobre dupla Grenal. O Grêmio tem mais uma decisão. Mais uma final de campeonato contra o Santos. Brabíssimo. Brabíssimo. Eu já sei até o palpite do Capachão. Brabíssimo. O Santos ganhando aí. Ganha esse jogo. Vem embalado. Se o Santos ganhar hoje o bicho perna. Vou dizer. Todo o jogo do Grêmio... É o jogo da vida Grêmio e Santos. Todo o jogo do Grêmio daqui pra diante é uma final de campeonato. Se o Santos ganhar hoje o bicho perna. Vou dizer. Todo o jogo do Grêmio... É o jogo da vida Grêmio e Santos. Todo jogo do Grêmio daqui pra adiante é uma final de campeonato. É uma final de campeonato. Se tivesse ganhado as duas em casa, poderia ter perdido. E a aflição, o nervosismo dos jogadores vai aumentar. Os resultados não vão vir, vai aumentar. A gente viu ontem, todo mundo olhou o jogo, viu o esforço que o Grêmio fez no segundo tempo. Outra coisa, a gente vai falar amanhã sobre o Inter, que tem um jogo na teoria fácil contra a Chapecoense, mas na teoria, porque quem diria que o... É no Beira-Rio. Mas quem diria que o líder atlético iria empatar. Quase perdeu pra Chapecoense. O líder atlético, né, gente? É verdade. O líder do campeonato. Aí a gente faz uma pergunta, né, o Marcelo, e uma equiparação. Às vezes o pessoal diz assim, ah, mas o Grêmio não ganhou de tal time que tá lá embaixo. Ah, o Inter não ganhou de tal time que tá lá embaixo. Todos perdem pra aqueles que estão lá embaixo. Tantos aqueles que estão de cima. Ontem. É um exemplo claro. É um exemplo claro ontem. O Atlético Mineiro empatar com a Chapecoense. Poderia ter ganhado mais dois pontos. Não. Ganhou um só. Quer dizer pra você o seguinte, ó. Então todos ganham e todos perdem. Tá escutando o programa agora. Eu quero mandar um abraço pra ele. Escuta todos os dias meu amigo Rogério Popular Argentino, torcedor do Juventude. Eu tô dizendo há tempos aqui, abre o olho Juventude no campeonato, hein. Tomou a sapatada do esporte, né. Ah, do esporte, cara. Três a um. O Grêmio deu o ouvido pro esporte, agora do esporte saiu olhando todo mundo. entrou na briga também pra sair do rebaixamento. Tá aqui, ó. Então abre o olho Juventude. Dando um pitaquinho do que o outro falou ali sobre a Chapecoense, há vários jogos, eu venho assistindo o jogo da Chapecoense, a Chapecoense perde. Mas tu vê que... Tem evolução? Uma evolução no time, cara. Eles perdem jogando de gol em gol. São dedicados? É o Pintado. Pelo time que tem investimento, cara. O time teve uma evolução. São dedicados? É. Tem raça? Se o Pintado tivesse iniciado o campeonato, não tava nessa situação. Tu enxerga no jogador, aquele jogador que quer ganhar. Massa. Quem gosta do futebol, qualquer um enxerga. Você não dá risada de mim? A Chapecoense tá igual ao Grêmio, só com a vontade, mas o futebol tá bem pouquinho. Mas você bate pitch. Em futebol, tá melhor que o Grêmio. O time tá mais acertadinho. Que situação tá esse seu time, hein? O ontem tá barbado a batir. Não, ele tá em alta rotação. Deixa eu... Que situação. Deixa eu encerrar com o Andrei pra falar um pouco mais de Google. Amanhã a gente fala mais de dupla Grenal. Final de semana promete jogos eletrizantes. E o Juventude tem o América Mineiro no final de semana, que é páreo duríssimo. Ganhou do Palmeiras ontem. Não, é em Caxias, mas mesmo assim é páreo duríssimo. Ganhou do Palmeiras ontem. E depois o Juventude pega o Flamengo no Maracanã e o Grêmio na Arena. Pode decidir o... É... Pode decidir o... Não. Pode um que permite a aula. Mas teoricamente, os times mais fracos, o Grêmio pegou, né? É. E aí deu cué. Que nem diz o Capachão. Andrei, me diz uma coisa. Como é que funciona a estrutura do Google? O Google, por exemplo, paga jogador financeiramente. Como é que é essa organização? Porque a gente sabe que tem equipes que vão lá e pagam o jogador, né? E a gente não está nem criticando. Cada um tem a sua forma de administração. Quem pode mais... Exatamente. O Google, cara, a gente... Até esse ano a gente não pagou ninguém. A gente não paga. A gente ajuda o pessoal que vende pelotas ali com a despesa só. Mas não... Tem uma perguntinha pra ti que eu faço pra todos que vêm aqui. A gente sabe que a secretaria tem uma linha ali. É contra as fichas liberadas. Na tua opinião, tu é a favor ou contra liberar fichas? Quando se teve a reunião, esse campeonato, a gente até nos bastidores ali, eu, o Rodrigo, os guridos do Tétanos, o Moura. Cara, eu sou a favor de liberar as fichas. Quem pode mais, fora menos. E vai só melhorar cada vez mais o nível do nosso futsal. Claro que vai tirar um pouco o espaço. Cara, mas a gente tem atletas bons aqui. A gente tem uma base. Mas às vezes falta, porque ali está tudo num time só. Às vezes só a base. Tu me entende o que eu quis dizer? Tem um time que fica só... Eu, pra mim, tenho que liberar as fichas. Tu acha que com isso todos os times têm muito mais chances? Com certeza. Com certeza vai nivelar mais. Com o Estrela Azul? Claro. Com certeza. Com certeza. É isso aí. Vamos deixar essa bomba no ar ou então limita os do Cruzeiro então pro time ali. Ah, mas aí eu acho... É! Aí eu acho que eu vou desabatir. Aí eu acho que eu vou desabatir. É injusto. Eles não têm culpa de estar no time. É, os caras bons estão lá. Faz parte. Eu também acho. Eu acho que é a maior... É. Tem os dois lados da moeda ali. Ao meu ver, então, eu sou a favor de liberar as fichas. Eu sou a favor de liberar as fichas. Eu sou a favor. Olha só a declaração do Oberdan Miller-Petter que volta às quadras hoje. É a grande atração hoje da noite, o retorno do Oberdan. Depois de sete anos, voltar a jogar o Municipal de Futsal de Cambuçu é uma alegria imensa. Sentir de novo aquele frio na barriga antes do jogo. Um misto de expectativa e um pouco de medo se misturam à satisfação de voltar a fazer o que me trouxe muitas alegrias e aprendizagem. E com enorme responsabilidade de jogar aos olhos atentos das minhas torcedoras e incentivadoras e razão da minha volta às quadras, as minhas amadas filhas Luana e Mariana. Papai ama vocês de montão. Obrigado aos amigos e pessoas que torcem por mim e por tantas palavras de carinho e incentivo que recebi. E vamos, Moura. Está dizendo o Oberdan que disse nesse microfone aqui que parou de jogar por conta do nascimento das filhas para ajudar na criação. Quando nasce tem uma série... E ainda mais gêmeas, né? Além de ser novidade, aqui acredito que o Andrei e o Ian não são pais. Não é só fazer, tem que trocar aquela... Participar. A fralda, fazer aquela madeira na madrugada, se chorar tem que embalar, é isso aí. Então ele teve essa prioridade. E agora elas pediram... É emocionante o depoimento dele, eu vou dizer para vocês. Eu cresci lá, gurizada, atirando para cima lá no caldeirão e gritando o nome do Oberdan. É uma coisa que a gente fica na lembrança. Os dois deles. Eu tenho a minha criação vendo o Oberdan atacar. E ele está voltando por causa das filhas que olham os troféus, as luvas, as roupas. E perguntam, né? E imitam o papai e querem ver o papai jogar. Um grande nome voltando aí para o Futebol. O Oberdan é um monstro. Vou deixar aqui também. Quando tu vai lembrar de um goleiro em Cangosul, tu lembra do Oberdan. O primeiro que vem é o Oberdan. O Oberdan é um ícone do futebol, do futsal em Cangosul. O Hugo fez o convite para um goleiro também, mas já está com mais idade, já tem que atacar mais no veterano. E uma vez por mês a gente convidou o Paulinho ali. Paulinho Bergman? Paulinho Bergman, te convidou. O Marquinhos também te convidou. O Marquinhos deu como certo, mas aí em função da arbitragem, está com medo e tal. Cara, e hoje de noite vai ser legal a volta do Oberdan. Acho que o pessoal acompanhar aí, porque não tem o que falar, cara. Um grande goleiro e ele veio aqui no programa e falou essa história. E que história legal. muito legal mesmo parar de jogar por causa da criação das filhas para ajudar e agora voltar. Quantos anos ele tem, Marcelo? O Oberdan? 38. 38 anos? 39. 39? Com 39 voltar. Vai fazer? O Fesco? Fesco, vai fazer 39. Atacar num nível de série ouro, cara. É legal mesmo. Muito show. O pessoal acho que vai acompanhar aí hoje pela transmissão do Resenha. uma baita partida e uma boa estreia para o nosso amigo Oberdan. Andrei Braga, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Tem mais uma pergunta? Não. Não, tem um abraço aí, cara. Tá, calma. Tem que mandar um abraço aí. Segura-se. Tá nervoso? Tá nervoso? Tem que mandar um abraço. Calma, capaixão, que hoje não tem jogo do Grêmio. Deixa eu agradecer o nosso convidado aqui. Muito obrigado de coração pela tua presença aqui no programa, Andrei Braga. Tu sabe o carinho, a consideração que eu tenho por ti, pela tua família. Desejo sucesso ao Google aí, meu irmão. e a Rádio Cultura fica à disposição de vocês aí. Piti, te desejo tudo. Sorte não injusto do futebol. Para mim, futebol é competência. Competência, exatamente. Mas que seja na segunda rodada, na primeira não. Ah, é. Ah, é. A primeira é contra eles, né? A primeira não. A primeira vem churro, hein? A primeira não. Na segunda rodada, tá? Valeu, Andrei. Obrigado de coração aí. Quem tem esse... Valeu, Andrei. Muito obrigado aí também. Sigo na mesma linha do Capachão. Um bom campeonato pro Grêmio. só contra nós pode dar uma... Uma... Uma chorada. Valeu, Grisada. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra aqui estar com vocês hoje nessa... Nesse fim de tarde. E desejo muito sucesso pra vocês, que é um grande programa, só tem a crescer e contribuir aí também pro... Futebol, tanto de campo, quanto da... Da futsal da nossa cidade. Um grande abraço ao time. Valeu. Valeu, cara. Um abraço, meu amigo. Um abraço, Grisada, e muito sucesso. Sucesso pra vocês no campeonato também, Grisada. Valeu, Ian Freitas. Até amanhã. Valeu, Marcelo. Até amanhã. Valeu, Elton. Até amanhã. Valeu, Marcelo. Até amanhã. Gente, então encerramos... Tá de sacanagem. Marcelo, o meu abraço hoje vai pra um cara... Que eu sempre quando passo por ele... Nós falemos de futebol, é gremista, tá sofrendo que nem eu. Hoje eu... Antes de ir pra cá, encontrei ele ali. No portão ali. O Toninho, pai do Lucas Leone, e a esposa dele. Aquele abraço, Toninho. Tamo junto. Gente, um boi. Tá sofrendo também, me falou. Ah, é. Valeu, gente. Obrigado pela audiência, pela preferência. O desejo aí de uma ótima quinta-feira. Até amanhã. Tchau. O seu rádio com informação, descontração e troca de energia no ar. Rádio.